Fala aí Fiatões, tudo tranquilo com vocês? E quem fala é ouvir, tô de volta com mais um vídeo, mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo o sétimo episódio da nossa série Upando uma Vila Ruim, onde eu pego um centro de vila nível 9 upado totalmente correta, com defesas muito fracas e começo a upar essa vila aqui, mostrando pra vocês que sim, é possível se upar uma vila que foi upada incorretamente. Nesse decorrer do tempo, eu vou passando dicas aí, mostrando como está sendo a minha evolução e tudo mais. Se você está assistindo essa série a partir deste vídeo, eu recomendo que você assista os seis outros episódios lá, os anteriores, pra que vocês percebam toda a evolução dessa vila e tem algumas dicas bem interessantes pra vocês também. Antes de falar aqui como foi o meu up no decorrer desta semana, eu quero deixar um recadinho pra vocês que está rolando um mega sorteio de gemas. São 16.800 gemas que serão sorteadas no dia 1º de agosto. Pra você se inscrever, desce aqui na descrição, tem todas as informações aqui. Se você não está participando do sorteio ainda, vai lá, dá uma olhada, porque gema é sempre bom. Ainda mais 16.800 gemas aí, né? São 14 gift cards, cara. Muito, muito, muito show de bola. Por falar em gemas, se vocês perceberem aqui, eu estou com 307 gemas. Por quê? No vídeo anterior, eu acho que eu estava com 180, cara. A limpezinha aqui, né, do espaço, da nossa área, da nossa vila, é muito interessante porque te dá bastante gema. Eu estava com 180 na semana passada, estou com 307 agora. A tendência é que esse número cresça, já que eu não estou usando gema pra fazer o up dessa vila. Por enquanto não, por enquanto eu não preciso acelerar a quartel ainda, mas vai chegar o momento que eu vou precisar acelerar pra farmar. Mas agora está tudo tranquilo aqui, 307, a tendência é aumentar. Falando do up dessa vila na semana, cara, vamos lá. Eu tinha colocado uma torre do mago apenas aqui, né? Agora eu estou com 3 torres do mago upando, elas estão aqui sendo upadas aqui, bem interessante. Aumentei aqui o nível de uma defesa aérea para o nível 5. Essa defesa aérea, como eu disse, acho que no vídeo anterior eu falei isso, que ela é o acaso, né? Às vezes, se você não tem lá o recurso pra upar o que você quer upar, realmente, você acaba upando uma outra coisa pra não deixar recurso disponível. E por que eu digo não deixar recurso disponível, meu amigo? Olha isso aqui, cara. Olha o tanto que o cara me roubou de Elixir Negro aqui, e esse ataque faz 15 minutos, foi agora há pouco, né? Tem um outro aqui que já me roubou mais 2.000, roubou 230 de cada recurso, também complicado. Aqui pra baixo aqui, isso, ó, um dia e pouquinho. Dois dias atrás aqui, ó, 1.800, 2.700, o outro 4.128. Na hora que eu vi isso aqui é uma tristeza, cara, uma tristeza. E vocês percebem que são vilas fortes que vêm atacar aqui, né? Não são vilas fracas, né? E os caras atacam mesmo, vê lá o Elixir, já que tô juntando bastante Elixir Negro ali, os caras vêm o Elixir Negro aí, desferrou, cara, ferrou. Então, às vezes você não pode deixar tanto recurso. Às vezes fica o recurso aqui porque, por exemplo, agora, eu tenho um consultor que libera daqui a um dia. Porra, isso aqui vai juntar recurso pra caramba, eu nem vou atacar nesse período, né? Essas tropas que eu tô treinando aqui é pra guerra, participando da guerra com essa vila aqui hoje. Mas eu nem vou atacar porque eu não quero juntar tanto recurso. Meu problema mesmo é isso aqui, cara. Eu vou ter que ver o que eu faço com isso aqui que eu tô com 58.000 de Elixir Negro. Meu corredor, ele termina em 3 dias, né? Eu tinha colocado no vídeo passado pra vocês que eu tava upando. Tá aqui. 3 dias ele termina. E eu quero que vocês deixem aí na descrição o que que eu vou upar agora. A rainha, a rainha não, a bruxa, ela custa 75.000 pra ser upado. Eu, em 3 dias, eu consigo farmar esse 75.000 aqui e colocar essa bruxa. Vocês preferem que eu coloque a bruxa para o nível 2, deixo ela maximizada. Ou coloco o corredor para o nível 5. Deixa aí na descrição aí, falem pra mim o que vocês querem que eu deixe de up aqui pra vocês. Aqui é bom que vocês participam também aí e a gente upa essa vila juntos, né? Então, digam aí, se querem corredor nível 5, né? Depois do corredor nível 4 que tá terminando agora. O 1.000 tá no nível 3, o 4 termina em 3 dias. Depois eu posso upar o corredor, que eu vou gastar 50.000. Mas provavelmente eu já vou ter mais de 60.000 ali. E eu posso upar a bruxa também, que é muito interessante, né? Então me digam aí o que que eu upo depois desse corredor nível 4 que termina em 3 dias. Vou upar o que vocês disseram aí pra upar na descrição. Vamos lá. O que que mais que eu fiz aqui? Ah, minha besta tá ok, terminada, tá bonitinha aqui. Show de bola, né? E terminei também a minha fábrica de feitiço. A minha fábrica de feitiço sombrio, cara. Tá aqui, level 3. Agora tá show de bola também. Já vou poder usar ela nessa guerra aqui, né? Igualei algumas defesas aéreas aqui, que estavam no nível 3. Agora estão no nível 4. Tá aqui também, né? Essa torre do mago termina em 1 dia e 13 horas. Puts, 1 dia e 13 horas. Show de bola. Essa outra 4 dias. Essa outra mais 4 dias também. 4 dias e 10 horas. Nesse período, 4 dias aí, vai estar o que? Quinta-feira. Quinta-feira eu vou colocar todas essas torres do mago aqui para o nível 7. É isso que eu vou fazer nessa semana. Colocar essa para o nível 7. Essa aqui que termina aqui em 4 dias. Quando terminar eu vou colocar para o nível 7 também. Essa também. Essa aqui que termina um dia. Eu já vou farmar agora, né? Vou ter que farmar. Porque preciso colocar ela para o nível 6, né? E depois já puxar ela para o nível 7 lá no final de semana que vem, né? Então vai chegar quando aí. Vai chegar mais ou menos domingo mesmo. Acho que eu vou colocar essa torre aqui para o 7. Então no próximo vídeo vocês vão ver isso aqui, né? Essa torrezinha aqui no nível 7. Pelo menos aí o up dela iniciado, né? E o que mais que eu fiz aqui, meu amigo? Vamos ver. Acho que foi só isso, galera. Aqui, cara. Quase esquecendo de falar do meu quartel negro. Quartel negro, ele estava no nível 4. Eu subi para o nível 5. E agora já está no nível 5 subindo para o nível 6. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque nesse período que eu estou upando aqui algumas defesas. Eu vou juntando bastante o lixir negro. E você, quando está com uma vila desse jeito, você não precisa de heróis fortes. Claro que se você tiver heróis fortes, putz, beleza. Show de bola você ter heróis mais fortes para conseguir fazer o up da sua vila. Mas você não precisa necessariamente de heróis mais fortes para você farmar de bárbara e arqueira, cara. Bárbara e arqueira são show de bola para se formar sozinho. Você não precisa de rei bárbaro e rainha arqueira para fazer esse farm com bárbaro e arqueira. Então, eu não dou preferência para upar o meu rei bárbaro nem a minha rainha arqueira. Vocês percebam que eles estão aqui. Acho que nível 5. E o meu rei bárbaro está por aqui. Cadê o rei bárbaro? Aqui, ó. Rei bárbaro nível 6. Não dou preferência para eles. Por quê? Porque nesse período aí eu começo a upar as minhas tropas negras, né? Então, minhas tropas negras, vocês percebam. Quando eu iniciei aqui essa vila eu tinha corredor nível 1. Ele está indo para o nível 4 agora já com tendência de chegar ao nível 5 de acordo com a votação de vocês nos comentários. Tenho aqui a minha bruxa. Está aqui também que já é uma tendência de ser upada já que ela só tem um level para ser upada no CV9, né? No caso, não leva para ser upada sempre que ela só vai até o nível 2, né? Então, não tem muito problema aqui para fazer esse up, né? Aí, sempre me perguntam aí das teslas. Garotos, tem um plano aqui para as teslas que vocês vão achar show de bola. Mas não vai ser agora. Antes de upar essas coisas aí eu vou fazer o quê? Vou upar. Deixei meus morteiros maximizados aí no último vídeo. Vocês viram que eu já estava upando. Está aqui terminado os meus morteiros. Vou deixar os meus magos maximizados para o CV9, né? E depois vou igualar essas defesas aqui para o máximo do CV8. Então, vai vir aqui, ó. A defesa aérea nível 6, as torres da arqueira nível 10, canhões nível 10. Aqui, acho que dispersor nível 4, acho que é o máximo do CV9. Do CV8, acho que é nível 3, se não me engano ainda. É 3. O CV8 é 3. Então, eu vou deixar essas defesas aqui maximizadas para o CV8. Aí sim, eu vou mexer com essas teslas, porque no período que eu mexo com essas teslas, dessas teslas, eu faço muita coisa interessante. Mas é isso aí, meus amigos. Acho que este é o Up da Vila. Semana que vem vocês viram aí, Torres do Mago trabalhando para o nível 7. Aí vai começar a melhorar a minha defesa aqui, né? Então, eu não vou ter grandes problemas aí para defender desses ataques que vocês estão vendo que eu estou tomando nos últimos tempos. Mas é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, galera. Fui! Fui!